O que é delargar? Delargar é quando eu contrato uma pessoa, ou quando eu pego uma pessoa que eu não sei se tem competência para fazer aquilo ou não. Primeiro lugar, não sei se tem competência. Segundo lugar, eu não treinei aquela pessoa. Eu não disse como eu quero. Eu não ensinei. Eu larguei para ela. E pior, muitas vezes, você sabe que muitas vezes tem gente que nem ele sabe fazer. Tem empresário que às vezes não sabe fazer. Eu não sei ver o lucro da minha empresa, eu não sei controlar o financeiro, eu vou contratar alguém que saiba. Aí contrato uma pessoa e diz, agora tu toma conta, estou feito, estou livre. Toma conta para mim, assume o financeiro. Que medo disso. Estou falando do financeiro, mas isso acontece em vários setores. Eu preciso de alguém que saiba vender. Eu não sei vender. Vou contratar um ótimo vendedor aqui. Contrato um vendedor com experiência, vai vender para mim. Isso que a gente chama de largar. Delarguei para uma pessoa. Passei de qualquer jeito. Então, sem avaliar. Delargar o quê? Eu vou passar para uma pessoa que eu não sei se sabe fazer. Eu não sei se ela tem competência. Eu não sei se ela tem as habilidades. Eu não dei o treinamento e pior. Eu não tenho um processo para fazer isso. E se eu não tenho um processo, eu não consigo nem acompanhar. Eu vou ficar ali cobrando a pessoa. Eu fico apenas cobrando. Eu não tenho um processo, eu não sei se 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 eu sei se Obrigado.